3 dias de loucura, segunda, terça e quarta você não pode perder, você precisa vir para cá para o Max Car Multimarcas, que preparou uma semana imperdível para quem quer trocar de carro, bom dia Max! É isso mesmo, 3 dias de loucura, Max Car Multimarcas, venha para cá, eu, Max, vou fazer de tudo para você sair com o seu semi novo, com garantia e procedência. Muito bem, confere então comigo, a primeira super oferta do Max Car Multimarcas, eu tenho para você, para a segunda, terça e quarta-feira, este Kia Cerato 1.6, ele é completo, câmbio de 6 marchas, 2013 é o ano, financeira 100%, de 42 mil por 35 mil, 990 eu disse, 35 mil, 990! Agora, olha só este Fox, é 1.0, ele é completão, este é um iTrain de 2013, baixíssima quilometragem, financeira 100%, de 31 mil e 800 por 28 mil e 900, eu disse, 28 mil e 900 é segunda, terça e quarta, 3 dias de loucura total aqui no Max Car Multimarcas, você não pode perder a oportunidade! Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, e vem para cá, não perde tempo! Mais uma super oferta, Figuete Siena, este é um EL 1.0 completo 2010, só nos 3 dias de loucura, vai com rodas de liga leve, tem vidros elétricos nas 4 portas, faróis de neblina, 2010 é o ano, de 23 mil e 900, por 20 mil e 900 é 3, 3 mil de desconto, São 3 dias, 3 dias de loucura, só no Max Car Multimarcas, mais uma super oferta, Celta, este é com direção hidráulica, é o mais novo de Santa Catarina, pode vir verificar! Você não vai se arrepender, 2006 é o ano, de 14 mil e 900, por 11 mil e 990, eu disse, 11 mil e 990! Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui no Max Car Multimarcas, para segunda, terça e quarta, nos 3 dias de loucura, este Figuete Palio Fire 1.0 é um 2014, ele é completão, de 23 mil e 900, por 20 mil e 990, não dá para perder! É segunda, terça e quarta, aqui no Max Car Multimarcas, as melhores ofertas Max! É isso mesmo, todos os nossos carros, financia 100%, sem burocracia, sem carteira de habilitação, para aposentado, pensionista, venha para cá e vai sair com o seu semi novo, com garantia e procedência! Tenha certeza, serão 3 dias incríveis para você trocar de carro, aqui no Max Car Multimarcas! Legenda Adriana Zanotto